Galera, eu tô aqui pra dizer que eu peguei algumas piadas pra vocês lerem no YouTube pra vocês verem. Então, vocês vão gostar muito das piadas, são muito engraçadas. É isso aí, vocês vão gostar pra caramba. Eu também vou botar uma música pra vocês ficarem mais contentes, pra dar muitas curtidas. Vocês vão gostar pra caramba, vocês vão rir pra caramba, vocês vão achar muito engraçado. Tá bom? Um beijo e boa noite. Galera, eu tô aqui pra dizer que eu peguei algumas piadas pra vocês lerem no YouTube pra vocês verem. Então, vocês vão gostar muito das piadas, são muito engraçadas. É isso aí, vocês vão gostar pra caramba. Eu também vou botar uma música pra vocês ficarem mais contentes, pra dar muitas curtidas. Vocês vão gostar pra caramba. Eu vou botar uma música pra vocês ficarem mais contentes. Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar. A luz de velas pra elas se apaixonar. Eu mando flores, chocolates e cartão. O meu problema sempre foi ter grande coração. Ligo no outro dia no estilo Don Juan. O meu bem, meu amor, é domingo de manhã. Vamos pegar uma praia, ter saudade do seu beijo. Trato todas iguais. Esse é meu defeito. Tô namorando todo mundo. 99% anjo perfeito. Mas aquele por cento é vagabundo. Mas aquele por cento é vagabundo. Safado e elas gostam. Tô namorando todo mundo. Prometei 9% anjo perfeito. Mas aquele por cento é vagabundo. Mas aquele por cento é vagabundo. Safado e elas gostam. Sou 1%. 1% mais safado do Brasil. Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar. A luz de velas pra elas se apaixonar. Eu mando flores, chocolates e cartão. O meu problema sempre foi ter grande coração. Eu ligo no outro dia no estilo Don Juan. Do meu bem, meu amor, é domingo de manhã. Vamos pegar uma praia, deu saudade do seu beijo. Trato todas iguais. Esse é meu defeito. Tô namorando todo mundo. 99% anjo perfeito. Mas aquele por cento é vagabundo. Aquele por cento é vagabundo. Safado e elas gostam. Tô namorando todo mundo. 99% anjo perfeito. Mas aquele por cento é vagabundo. Aquele por cento é vagabundo. Mostra a safadeza de vocês, vai. Tô namorando todo mundo. 99% anjo perfeito. Mas aquele por cento é vagabundo. Mas aquele por cento é vagabundo. Safado e elas gostam. Eu tô namorando todo mundo. 99% anjo perfeito. Mas aquele por cento é vagabundo. Mas aquele por cento é vagabundo. Safado e elas gostam. Só um por cento. E elas gostam. E elas gostam. Tu és bem safadão. Valeu safadão. Rápis e Beru. Galera, eu tô aqui pra dizer que eu peguei algumas piadas pra vocês lerem. No YouTube pra vocês verem. Então, vocês vão gostar muito das piadas. São muito engraçadas. É isso aí. Vocês vão gostar pra caramba. Eu também vou botar uma música pra vocês ficarem mais contentes. Pra dar muitas curtidas. Vocês vão gostar pra caramba. Vocês vão rir pra caramba. Vocês vão achar muito engraçado. Tá bom? Um beijo e boa noite.